E hoje eu vou trazer para você é só uma frase simples de um colega, colega, né? De um personagem que vocês conhecem com certeza, que é o Michael Jordan. Presta atenção no que ele diz. Ele diz assim, olha, Errei mais de nove mil arremessos na minha carreira. Perdi mais de trezentos jogos. Em vinte e seis ocasiões, acreditaram que eu ganharia o jogo no arremesso decisivo e errei. Fracassei, fracassei, fracassei muito na minha vida e é por isso que eu sou um vencedor. Tá vendo que interessante? Michael Jordan, um dos maiores atletas renomados conhecidos do esporte, fracassei, fracassei, fracassei muito. E eu falo isso para as pessoas. Muitas palestras, com certeza você já ouviu eu falando isso, né? Eu digo uma coisa muito parecida. Eu tive na minha vida, na minha história, muitos, mas muitos projetos que não deram certo. Muitas tentativas, muitas ideias que eu coloquei. Vamos fazer um grupo assim, um projeto assim, vamos lançar tal coisa assim. E tenta uma coisa, e tenta outra coisa, e tenta outra coisa. Não só aqui no ambiente online, não. Já contei para vocês de meus fracassos em negócios comerciais, em empresas que eu já tentei. Coisas que eu já lancei, e fracassei, e fracassei, e fracassei. Muita coisa não deu certo. As poucas coisas que deram certo, eu acredito, essa é uma visão que eu tenho, a Unidarma, por exemplo, é uma coisa que deu certo, meu canal aqui no YouTube, é uma coisa que deu certo. As poucas coisas que deram certo, das muitas coisas que não deram certo, valeram a pena. Valeu a pena o esforço, valeu a pena a tentativa. Sim, eu posso até, eu até brinquei assim, eu sou uma coleção de fracassos. Só que de fracasso em fracasso, em tentativa em tentativa, não deu certo aqui, não deu certo acolá. Passo a passo a gente vai chegando. Nós vamos nos aproximando daquilo que vai funcionando. Está entendendo? Agora, talvez eu olhe para a sua vida, ou você olhe para a sua vida, e muita coisa, como a frase aqui do Michael Jordan, você possa repetir também, eu fracassei, fracassei, fracassei muito na vida. Mas qual é o ponto? Qual é o problema? O problema, para muitas pessoas, é a falta de persistência. Isso, meu amigo, que você tem que colocar na cabeça. Você tinha um projeto, tinha uma ideia, você começou a implementar aquela ideia, aquele negócio, aquele comércio, aquele projeto de internet, aquele marketing de rede que você participou, aquela, sei lá, o que você quis fazer na vida, são tantas pessoas aqui diferentes, né? Mas enfim, você tinha uma ideia. Começou a trabalhar naquilo e, pum, deu alguma coisa errada. O que acontece? Você para. Você interrompe o projeto. Você desiste. Ah, isso aqui não é para mim. Ah, eu tentei fazer um negócio por conta própria, me ferrei. Não quero nunca mais saber disso. Não, meu amigo. Não, 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 não. É aí que você tem que continuar. Porque agora você tem o ouro do fracasso. Isso mesmo. Você tem o ouro, porque o fracasso é valioso como ouro. Desde que você pegue o fracasso e extraia dele algum conhecimento, extraia dele sabedoria. Você está entendendo? Você vê, eu falo sempre daqui da Unidarma. A Unidarma vai completar, vai completar, desculpa, completou 20 anos agora em novembro passado, vai completar agora 21. A Unidarma tem duas décadas. Acredite, ao longo desse período da nossa escola foram muitos erros. Só que erra, aprende. Erra ali, aprende. Olha, não deu certo tal coisa. Aprende, aprende, aprende. Vai aprendendo com os seus erros, com os seus fracassos. E segue adiante a sua jornada, o seu caminho, o seu destino, o seu projeto, o seu sonho, com mais sabedoria, com o ouro do fracasso. Então hoje, eu gostaria que você pensasse, é o meu convite, tá bom? Final, quarta-feira, quarta de inspiração. Pense. Aquela ideia que você deixou de lado. Aquela vontade, aquele projeto, aquele sonho que você tinha, você começou, não deu certo, parou. Será que não está na hora de você fazer um trabalho de autoconhecimento, repensar, não deu certo? Por quê? Qual foi o ponto falho? Onde é que eu errei? O que eu posso fazer na próxima para não cair nesse erro e retomar as suas ideias? É para você pensar, tá bom, gente? Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau.